O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Que gosta de tomar bala, fica louca de maconha Pra comer essa putaria, o Lerri já logo manda Vem com a bucetona, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Vai, vem com a bucetona, vai, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Vai, vem com a bucetona, vai, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Segura a rajada, segura a rajada Segura a rajada, segura a rajada Sequência de bucetada, sequência de bucetada E na onda da bala, na onda da bala Esse é o DJ Lerri, manda pras engatilhada Segura a rajada, segura a rajada Segura a rajada, na onda da bala Vai, vem com a bucetona, vai, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Vai, vem com a bucetona Vai, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Não tem jeito, aqui em BH DJ Lerri é o terror da putaria Ele que manda putaria pras 90 da hora O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Que gosta de tomar bala, fica louca de maconha Pra comer essa putaria, o Lerri já logo manda Vem com a bucetona Vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Vai, vem com a bucetona Vai, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Vai, vem com a bucetona Vai, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Segura a rajada, segura a rajada Segura a rajada, segura a rajada Sequência de bucetada, sequência de bucetada E na onda da bala, na onda da bala Esse é o DJ Larry, manda a frase engateada Segura a rajada, segura a rajada Segura a rajada, na onda da bala Vai, vem com a bucetona, vai, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranha sem vergonha Vai, vem com a bucetona, vai, vem com a bucetona O MM tá mandando pras piranha sem vergonha Não tem jeito, aqui em BH, DJ Larry é o terror da putaria Ele que manda putaria pra uma vinheta da hora